Come on, baby! Que vergonha! Como ele tem coragem de fazer um negócio disso? Hoje nós vamos fechar as conservas de boteco com o nosso top de linha, que são as nossas salsichinhas em conserva, só aquelas muito melhoradas, muito mais gostosas e muito mais inteligentes. Hoje, salsichinha de boteco com um molho que lembra hot dog que passa quase dois anos fora da geladeira e que ficou... Gostou isso, cara! E antes de começar, nos seguimos nas redes sociais, arroba Salomão Bruno e arroba Cansei de Ser Chefe, Facebook, Twitter e Instagram. E se você precisar dessas, de todas as outras receitas, entra lá no www.brunossalomão.com.br onde você também encontra a nossa lojinha. Tem todos os nossos hubs, todos os nossos temperos, facas, bonés, camisetas e todos os produtos que serão lançados pela BSAF. Mas se você quiser encontrar os nossos produtos, também a pronta entrega, lá no nosso site tem todas as lojas pelo Brasil, mas principalmente na Casa Grelhador em São Bernardo do Campo e em Riviera de São Lourenço. Vai lá me visitar, demônio! E já dá o like, comenta, compartilha, ativa o sininho pra que o YouTube não tire a gente da sua vida e te inscreve nesse canal. E já bota aqui embaixo qual é, qual foi a melhor salsichinha de boteco que você já comeu na sua vida, de sua infância ou agora da sua vez. Não existe um brasileiro que viveu na década de 70, 80 e 90 que não conheça salsichinha de boteco. Quando você foi com seu pai, com seu avô, porque você era um bêbado mesmo, inveterado, você ia para o boteco e você tinha aqueles potes com aquela salsicha verde nadando naquela água horrorosa e você comia aqui dali morto de louco ou você achava aqui dali lindo e você pedia, o que você não sabe que você poderia ter morrido. Mas, como já falamos, brasileiro é um bando de avestruz que se comer pedra não tem problema nem para cagar. Mas a questão é a seguinte, hoje nós vamos aprender a fazer a salsichinha de boteco, uma salsichinha em conserva, mas de excelente qualidade. Hoje nós vamos elevar o nível dessa nossa receita. Logicamente, você vai fazer com o que tiver ao seu alcance, com o que você puder fazer. Mas a base técnica, por favor, siga. E, logicamente, hoje para fazer essa salsicha, Fábio da Especiale, um beijo, minha vida. Liguei para ele pedir para ele fazer essa coisa mais linda do mundo, que é a all beef, ou seja, a salsichinha 100%. A salsichinha 100% de carne bovina mini em tamanho coquetel. Aí você vai me perguntar, Bruno, mas eu consigo encontrá-la para venda? Não. Então, se vocês quiserem encontrá-la para venda no site e aí na região de vocês, a gente vai entrar no Instagram da Especiale, que está bem aqui debaixo, que eu não me lembro agora para falar, e vocês vão flodar a última postagem deles e dizer assim, Fábio, vamos fazer uma hashtag aqui. Qual é a hashtag? Foi o tema que nós vamos fazer. Hashtag queremos sua salsichinha. Hashtag queremos sua salsichinha. E vamos botar para ele fazer, porque vale a pena, é muito gostosa, é muito interessante. Hoje nós vamos fazer uma conserva muito bacana. Vamos ensinar a deixar ela aí por mais de ano em sua prateleira. Mas nós já vamos fazer ela com uma base química para ela poder ter vida útil mesmo aberta fora da geladeira. Vocês sabem que eu não sou a favor disso, mas é o que brasileiro gosta. Vamos começar que ela é uma delícia. Então vamos começar. Aqui eu estou usando uma salsicha maravilhinda. Eu estou usando a salsicha cocktail all beef do Fábio, da empresa Especiale. Quer aprender a fazer salsicha? Aí, quer conhecer o Fábio? Clique nesse vídeo aqui, demônio. Numa panela eu vou esquentar três xícaras de vinagre. Aqui eu estou colocando aqui. Gente, eu começo, eu não vou mentir para vocês. Eu usei o vinagre que tinha. Tinha vinagre de vinho branco, vinagre de álcool e vinagre de maçã. Pode colocar uma xícara de cada. Eu fui pegando essas sobras que tive e fui colocando aqui. Uma xícara de água. Uma xícara de açúcar. Uma colher de sopa de sal. Duas colheres de sopa de extrato de tomate. Uma colher de chá de orégano seco. Uma colher de chá de pimenta calabresa. Uma colher de sopa de pimenta do reino em grãos. Esse aqui está inteiro, viu? E meia colher de chá de tomilho. Vamos deixar isso aqui ferver. Deixa ferver durante um minutinho. Desligou. Nosso brand está pronto. Aqui, no fundo de cada pote que tem... Esse aqui é um pote de um litro e meio, viu, gente? Nós vamos colocar duas pimentas dedo de moça no fundo. Uma folha de louro. Meia colher de chá de comim em grão. E uma colher de chá do nosso hub de carne. Burn, beef, burn. O nosso hub maravilhoso do Cacete C-Chef que você encontra aqui, ó. No www.brunosalomão.com.br Ou se você preferir a pronta entrega, vai lá na Casa Agregador, em São Bernardo do Campo. Vai enviar a de São Lourenço, demônio. Vai lá me ver. Aqui eu tenho três quilos de salsicha. Ou seja, aqui eu tenho receita para três porções de venda. Caso você queira, pode dividir em três essa receita aí. E você faz para cada quilo. Olha que coisa linda. Agora nós vamos empubir isso aqui de salsicha. E quando eu estou falando isso, eu estou falando não é para esmagar e deixar elas quebrarem. Mas é para apertar bem, para caber o quanto mais couber aqui, melhor. Viu? Pizera. Um pote de um litro e meio dá mais ou menos um quilo de salsicha. Agora nós vamos cobrir com o nosso brine. Cubra bem. Lembrando de deixar um dedo acima da salsicha com o brine no pote. Ou seja, em parte de ar lá em cima, antes da tampa. Vamos fechar e vamos fazer o nosso processo de pasteurização. Ou seja, fechei a minha tampa. Aqui ó, não é para apertar muito. Apertou, fechou, tá bom. Eu tenho uma água fervendo aqui. Vou colocar esses potes debaixo dele durante aqui mais ou menos 20 a 25 minutos. Deixando ele cozinhar bem submerso. Sempre submerso. Tirou e deixou descansar de um dia para o outro em cima da sua bancada. Lembrando de nunca deixar o seu pote quente em cima de qualquer espaço de pedra ou rígido. Tem que ser sempre de madeira ou de plástico. Polietilene, qualquer coisa. Mas nunca em um lugar frio. E aqui ó, vamos deixar ele descansar por mais ou menos uma semana. E para fora da geladeira, mais de ano bebê. Esse daqui pode confiar. Dura pelo menos dois anos aí fechado em cima da sua prateleira. Vocês vão amar isso daqui. Eu entendo que a salsichinha de boteco, e normalmente a salsicha de boteco, é uma salsicha vagabunda, safada, no vinagre. E nós somos melhores do que isso. Eu acho que a gente cresceu e nós hoje podemos fazer algo muito melhor. E você pode fazer para vender. Ele passa dois anos fora da geladeira. A salsicha já é um processo de cozimento e ela por si só já tem os seus conservantes. E nesse meio salino e ácido, melhor ainda. Eu espero que vocês façam, que vocês gostem e que vocês estejam gostando dessa nossa série, dessa nossa temporada de conservas que é feita para ajudar vocês, para vocês venderem, para vocês terem uma renda extra nesse pós-pandemia que a gente sabe que vai todo mundo. Nós vamos nos reerguer e nós precisamos nos ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. Fora da geladeira, dois anos. Abril, pode deixar fora da geladeira por mais ou menos uns três, quatro meses, mas eu indico deixar dentro da geladeira e quando for comer, requenta. Tá bom? Outra coisa, só coma depois de pelo menos uma semana. Tá certo? Deixa curtindo uma semana. Beijo. Tchau. Demônios. Agora, Alf, enquanto a gente está esperando para essa salsicha ficar pronta uma semana, tem uma já pronta aqui para eu te alimentar. Vamos lá. Tem forró que fala, sinfone, te chamando a gente. Moça, tem um rapaz contente, noite sempre é senhora. Meu negócio agora é fazer pôrvando o vento, tirando o que estava dentro, botando o que estava fora. É forró da... Então, vamos lá. Obrigado.